Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogolivre, galera, é aqui quem vos fala, Gabriel Marqueta, e estamos de volta aqui com o nosso Rally Histórico no Dirt 4, espero que vocês tenham curtindo aí, porque tá show de bola essa saga aqui no nosso Rally Histórico. Bora de Peugeotzinho, 205 GTI, bora continuar aqui, vamos tentar manter o primeiro lugar e vencer esse campeonato aqui do aberto histórico dos Estados Unidos, belezinha? Bora lá então. 5.8 é um estágio mediano já, mediano pra longo, mediano, não é mediano pra longo, serviço área, tudo certinho, beleza, vamos lá, vamos fazer a nossa parte aqui, a gente tem que vencer, o carro já tá todo upado, dá aquela tonadinha básica aqui, O que eu acho que já tá tudo certo, eu vou alongar só um pouquinho o câmbio aqui, ó, alonguei um pouquinho, deixei um pouquinho mais macio a suspensão, beleza, bora lá. Vamos lá, Peugeotzinho, não tacale o pau aí. Concentração aqui, velho. É, a terceira história, terceira história, terceira história, terceira história, né? Será que a gente alongou demais o canto? A quem? Ai, 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 ai. Nossa, a gente passou? O que é que chegou a lamber a árvore? 100, cumprimento. Crasse 100, 250. Crescente 6, cumprimento. Crescente 5, cumprimento. Crescente 4, 200. Crescente 6, cumprimento. Crescente 6. Eu estou levando na brincadeira, velho não dá! Crescente 6, cumprimento. 6, cumprimento. Tudo certo, cumprimento. Reville e abri. Amo 10 na Terra, 15. Consculpe da Tua Ferro, não aprova. Crescente 5, cumprimento. Crescente 5, cumprimento. Para fora. Vamo lá, vou tentar buscar o cara, hein Tô de quinta já Isso que eu alonguei o câmbio, hein Na verdade devia ter alongado até um pouquinho mais A quinta, a quinta eu tenho que alongar Vamo lá que a gente vai buscar Não existe, velho Ok, vamos lá para o marshal Oh, louco, velho Conseguimos buscar o negócio Tô muito feliz Oh, a gente tá muito piloto, velho A gente tá muito piloto, velho Tá louco Tá certo que a gente destruiu um pouco o carro, mas Faz parte, né Pelo menos no primeiro lugar a gente pegou Vamos dar uma olhadinha no replay aqui Olha aí o Peugeotzinho Cara, essa visão do helicóptero é muito massa Nos rallies sempre tem um helicóptero, né Tá muito show, cara Eu gosto dos replays Vocês não gostam? Ah, é muito massa, cara É muito show o replay Ainda mais nessas partes aqui Pera aí Deu Cortemos aí, vamo lá Vamo continuar aqui Vamo pro próximo estágio Quatro quilômetros, estágio curto Mesmo tipo de solo Pelo menos não tá chovendo E o carro tá bem quebrado Vamo lá Cinco, quatro, três, dois, um Foi Crest 100, 100 Crest 4 E right 6 Into left 5 Left 6 É ruim não ter marcador no margem desse carro Crest 6 Não ter marcador no margem desse carro E pampo E left 4 E right 6 Que rateada, velho Crest 6 E left 5 Ainda bem que o carro não parou Não tem um dano mais escapotado 150 Right 4 Long Keep in Don't get up 250 200 Over bumps 100 200 Over bumps 100 Vamos ter que buscar o cara De novo, velho Deixa eu concentrar aqui Turn Right 2 And right 4 200 Left 6 Over Crest Airport 200 Concentração Concentração Não pode derrar 200 Over bumps 60 Right 6 Into left 4 Long Open Keep in 100 Right 5 And left 6 And right 4 Over Crest 100 100 Over bumps Crest 180 Left 6 Tá boa tocado 150 Right 4 Long Titans Keep in Estamos buscando o cara aos pouquinhos Vamos lá Into left 6 Don't cut 200 200 Over bumps 200 Right 5 Keep right over Crest 60 Care turn Right 4 Bump Left 3 Long Keep in 250 200 Over bumps 200 Nossa, velho Estamos passando ele Na finaleira Deve Quase cortando a quinta, hein Olha ali, a 2 segundos de diferença de novo Oh, que loucura, velho A gente tá vivendo fortes emoções, hein Fortes emoções Um resultado maravilhoso Isso é impossível Vamos lá Próximo estágio De repente tem Serviciária, ó Tem Vamos arrumar nosso carro Arrumar nosso carro rítio Estágio curto também Bem reto Não vai ser difícil Esse estágio aí Mas esse aí já é Finalzinho da tarde Ó, 6h30 Parcialmente nublado Vamos reparar o carro aqui Belezinha Bora Vamos lá Peugeuzinho Vamos tacar o pau aí 5 4 3 2 1 Go Não foi Eita Botei no negócio errado aqui Peguei o limpador sem querer aqui O que vai ser eu desligo Não, não desliguei Eita, não consigo desligar Velho, não desliga O que é que eu fui apertar o negócio do limpador? Ai, rateado, rateado Eita, não desligue Eita, não desligue Eita, não desligue O que é que eu fui apertar o negócio do limpador? Ai, rateado, rateado 200 200 200 Over bumps 100 Lá Não aperto mais o limpador Right, 5 And left, 6 And right, 4 Over crest 80 Left, 4 Nossa, mano Está pilotando muito aqui And right, 6 And left, 5 Right, 6 And left, 5 43 Right, 6 Over crest 200 200 200 Over bumps Right, 5 And right, 4 100 100 100 Over bumps Crest 100 200 Left Full long Keep in Don't cut 100 Quase cortando aqui Ainda, velho 80 Pass Junction Quase chegando o arco Vamos lá Olha linda Tem umas plaquinhas Não dá nada Ae, show de bola Fomos muito bem Pelo menos, pra mim A gente foi bem Não sei o que vocês acham Vamos continuar Estágio 4 Esse já é maiorzinho Quase 6km Mas pelo menos é plano Ih, é de noite Vamos lá, né Não podemos quebrar os faróis 5, 4, 3, 2, 1 Go Left 6 Over crest Dib ou don't crest 80 Left 4 De noite fica bem melhor De ver alguns do Planal Quando tem que trocar as matas Left 5 200 200 Over bumps 60 Left 6 Left 4 Long 80 Right 5 And right 4 150 Left 4 Long Keep in Don't cut 100 Left 6 And right 4 And bump And left 6 60 Right 4 Left 5 Left 5 Left 5 And turn open Open helping left 80 Ah, que nem caçou Que nem caçou Right 4 Don't cut And right 6 Don't cut 200 Right 6 Over crest 150 Forte Cortando a quinta Cortando a quinta Cortando a quinta 100 100 Right 4 Long And right 6 100 Left 6 Don't cut And left 4 Long 250 200 Over bumps Right 6 And left 5 And left 5 Forty through 10 Water splash Right 6 Over crest Right 5 Don't cut And right 4 Don't cut 100 100 Over bumps Pegamos esse do carro 180 Right 5 And right 4 200 200 200 Over bumps 150 Left 4 Eita Right 6 Don't cut And left 4 And right 6 Right 6 Está sentando o laço Aqui a bota 200 Left 4 Long Keep in Don't cut 100 Right 5 Left 5 And left 6 Ah, aqui, para aqui, para aqui Ainda vem que a gente conseguiu voltar Ainda vem que a gente conseguiu voltar Ok, pegue para o marshal Conseguimos voltar e não quebramos o carro Estamos no lucro Isso ganhou muito bem Great stage, boa sorte Show de bola Vamos continuar Agora vamos para o último estágio 7,5 km 15 para 1 da manhã Esse aqui vai ser louco Meu pai do céu Mesma coisa Não podemos quebrar os faróis Senão Vai dar ruim para a gente Vamos fazer aqui os reparos recomendados Ainda bem que está gastando pouco para arrumar o carro E eu vou alongar um pouquinho mais essas marchas Deixa eu fazer aqui Último estágio. 5, 4, 3, 2, 1, go! Right 4 through dip. Keep middle over crest. Left 5. Right 6. And bump. And left 4. And right 6. Left 6 through dip on water splash. Right 5. And left 6. 200. Left 6 over crest. 60. Right 4. And right 6. 200. Left 4 long. Keep in. Don't cut. 150. Left 4. And right 6. And left 6. And left 5. Right 3. And left 6. 80. Left 4. And right 6. Into left 5. Left 5. Left 5. 60. Turn. Acute right. And right 6 long. 60. Left 6. Don't cut. And right 6 long. Left 4 long. 100. Left 4. Left 4. And right 6. Into left 5. Right 6. And right 6. Into left 5. And bump. And left 4. And right 6. And right 6. And right 6. Close to outside. Right 6. And left 5. 43. Dead. Water splash. Right 6. Overcast. Right 4 long. Don't cut. And right 6. Don't cut. 200. Right 3 long. Keep in. 150. Left 4. Don't cut. Don't cut. Don't cut. And right 6. Into left 5. 80. 110. Over bumps. Concentração aqui. Keep left over crest. 100. Keep right over crest. Eita, tá pulando. Nossa, velho. Olha, isso. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Não vamos perder no final, velho, estamos só com o farol, e o carro todo ferrado, e estamos no meio ainda. Vou ficar quieto aqui, senão eu não vou fazer cagado. Está tenso, o carro está grudado, né gente? A direita 6, a direita 5, a direita 5, a direita 4, 60. A direita 6, não corte. A direita 4, long, 130, 110. 10, over bumps. Keep left over crest, 200. Right 3, long, keep in, 100. Right 5, keep left over jump, maybe. No. Left 4 through dip, 60. Right 5, 60, left 4. And right 6, into left 5. Left 3, long, keep in, 100. 100, esquerda 5, 60. No limite. Desenvolvido para a estrada. Ok, traga ela para o marshal. Perfeito, grande resultado do carro. Meu Pai do Céu. O importante é o primeiro. Claro que a gente vai ter que arrumar o carro, mas tá aí. Primeirão, galerinha. Era isso aí que a gente tava buscando. Vamos ver aqui nossos patrocinadores. Todos felizes, que é o que importa. Dinheirinho na conta. E mais um nível de piloto aí pra gente. Nível 42, icônico. Show de bola. Completamos o campeonato. Vamos ver as mensagens que a gente tem aqui. Beleza, patrocinador. Bom, galerinha. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de Dirt 4 pra vocês. Finalizamos aí a nossa segunda... Segundo... Campeonato do Rally Histórico. Falta um só... Nossa, falta muito ainda. Falta muito. Falta muito. Galerinha, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, pra gente continuar fazendo esses vídeos aqui. Se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos pra conhecerem aqui o canal. Ajuda bastante. Agradeço demais. E é isso aí, então, galerinha. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Grande abraço. E até a próxima, galera. Falou! Falou!